Quanto tempo a perna leva para voltar ao normal depois de uma trombose? Será que essa má circulação vai melhorar? Quanto tempo para se recuperar, para melhorar aquele peso, cansaço, inchaço, queimação e dor nas pernas? Para quem está no tratamento de uma trombose ou para quem já teve trombose, quanto tempo leva para a perna voltar a ser como era antes, para melhorar os sintomas que a trombose deixou, como essa recuperação? Eu sou o Dr. Antônio Caceli, sou médico especialista em angiologia e cirurgia vascular. Aqui você está no melhor canal sobre má circulação, sobre trombose, sobre embolia. Se esses assuntos te interessam, faz a sua inscrição aí no canal, deixa o sininho ativado para que você possa ser notificado de todas as novidades que acontecem por aqui. Também já aproveita, clica no gostei, deixa aquela curtida, aquele like, aquele joinha. Por quê? Porque assim o algoritmo entende que tem conteúdo importante, relevante e de qualidade aqui no canal e entrega para mais pessoas. E juntos a gente consegue ajudar mais pessoas e até mesmo salvar vidas contra essa doença. Como você já sabe, a nossa equipe seleciona algumas dúvidas aqui no canal e dessa vez nosso time selecionou a seguinte dúvida para que a gente possa esclarecer aqui. Trombose. Meu marido teve faz oito anos e a perna dele ficou muito inchada até hoje. O que fazer para ficar normal? Ou seja, a gente está falando de uma pessoa que teve má circulação há bastante tempo, há mais de oito anos. Vamos no começo para você poder entender como que é essa má circulação causada pela trombose. Então um trombo nada mais é do que um aglomerado de células, de componentes do nosso sangue. No nosso sangue a gente tem algumas células misturadas ali no meio líquido chamado de plasma. Então tem uma base que é um líquido chamado de plasma. Há células, células vermelhas que carregam oxigênio pelo corpo, células brancas que defendem o nosso organismo contra vírus, contra bactérias, plaquetas, hormônios, proteínas, impurezas que circulam no sangue e são filtradas pelos rins. Ou seja, tem vários componentes no nosso sangue. Como se fosse um suco de pozinho. Você pega uma água, uma jarra, mistura aquele pozinho, faz aquela mistura e fica uma coisa homogênea. Não é verdade? Então o sangue nada mais é do que isso. Várias células e um meio líquido. Células misturadas nesse líquido que se chama plasma. Quando algo perturba o funcionamento do corpo, essas células se agrupam, se aglomeram e formam o que a gente chama de trombo, de coágulo. É esse trombo, é esse coágulo que prejudica a passagem no sangue dentro daquela veia e causa a má circulação que a gente conhece como trombose. Quem tem trombose pode acontecer cinco coisas com essa pessoa. A primeira delas é melhorar, ficar curado, se recuperar de forma como se nunca tivesse passado por esse problema. Como se nunca tivesse tido uma trombose. A perna volta ao normal, ela fica semelhante a outra que não teve trombose, ou seja, a cura completa. Só que essa é só uma de cinco possibilidades que pode acontecer com quem tem uma trombose. A segunda chance é a pessoa ficar com sequelas, com cicatrizes nas veias. Como que isso acontece? Pra ficar fácil de você entender, pense em uma pessoa que se machucou. Ou que mesmo que fez uma cirurgia plástica, mas teve algum corte na pele. Ou seja, mesmo que o tempo passe, mesmo que a cicatrização tenha sido boa, dá pra você ver aquela marquinha na pele, aquela cicatriz na pele, não é verdade? Então algumas pessoas que tiveram trombose, esse trombo pode machucar as veias, pode causar deformidades, sequelas, cicatrizes nessa veia. De forma que a circulação ali não vai ser mais normal, não vai ser como era antes. Ou seja, é uma veia que não é nativa. É uma veia que ela já foi agredida, já foi machucada. Então mesmo que essa pessoa faça exames, não acuse mais trombos naquele exame de controle, né? Quando a pessoa tem uma trombose e faz exames de acompanhamento. Ou seja, o trombo foi curado, foi resolvido. Mesmo que isso aconteça, pode ficar sequelas, cicatrizes naquela veia, que já foi agredida por um trombo, causando uma má circulação. Ou seja, mesmo que a pessoa nos exames acuse normal, não dê mais trombo ali, ela pode sentir peso, cansaço, inchaço para o resto da vida. Às vezes até mesmo precisando ficar dependente de alguns remédios. Talvez seja o caso dessa pessoa que a gente falou aqui agora, que a nossa equipe selecionou essa dúvida. Daqui a pouco eu vou entrar em detalhes como melhorar isso. Mas vamos seguir o nosso raciocínio, porque eu te contei que existem cinco possibilidades para quem teve uma trombose. Então essa é só a segunda. A primeira é melhorar, ficar bom. A segunda é mesmo que o trombo suma, melhore. É ficar cicatrizes, sequelas nas veias. E a pessoa ter desconforto, má circulação. A terceira possibilidade é o trombo ficar agarrado ali na veia. Parte desse trombo ficar grudado. E o risco não é nem soltar fragmentos, soltar parte do trombo. O risco é formar um novo trombo ali. Então o tratamento da trombose tem um prazo determinado. Com o passar do tempo, vai grudando substâncias ali em cima daquele trombo. Vai grudando impurezas do nosso sangue ali naquele trombo. E aquele trombo, mesmo que ele melhore parcialmente, ou seja, a pessoa tem uma melhora de 50%, 60%, 70%. Parte desse trombo fica grudado nas veias. O risco não é nem mais ele soltar, é formar um novo trombo ali, que a gente chama de retrombose. Quarta chance é a pessoa não responder ao remédio. Ou seja, apesar do remédio, a despeito do tratamento, esse trombo vai piorando. O que significa isso? Ele vai crescendo, ele vai aumentando de tamanho e causando cada vez mais uma má circulação. A circulação vai ficando cada vez pior. Isso pode ser tão grave a ponto de colocar aquela perna em risco. Ou seja, a pessoa tem chance de perder o membro de amputação, que é o que a gente chama de flegmásia. São situações gravíssimas da trombose. Felizmente, a minoria dos casos, menos de 5% dos casos, evoluem para essa forma extremamente grave. Mas ela existe, é uma possibilidade, é uma chance de quem tem trombose incorrer nesse risco de perder o membro de amputação. E a quinta e última possibilidade é a pessoa ter o que? Um deslocamento desse trombo. Como assim, Antônio? O trombo geralmente, em mais de 80% das vezes, ele se forma nas pernas, nos membros inferiores. O que pode acontecer é esse trombo soltar ou uma parte dele, um fragmento, ou ele se soltar como um todo. Ele se forma na perna e migra. Ele se desprende dali, ele se solta e vai parar em uma parte, em outro órgão do nosso organismo, em outra parte do corpo. Geralmente, isso acontece nos pulmões. É aí que é a maior gravidade da trombose. Como assim, Antônio? Basta você pensar o que acontece se você prende a sua respiração. Não é verdade? A gente não aguenta ficar mais de 2, 3, 5 minutos sem respirar. Ou seja, se um trombo formou na perna e foi parar nos pulmões, que é o processo que a gente conhece como embolia pulmonar, esse trombo que chega nos pulmões causa falta de ar. Ou seja, se você não consegue respirar bem e o tempo que você leva da sua casa até o socorro, até o hospital mais próximo, for mais do que o período que você aguenta ficar sem respirar, dessa forma, são os casos graves de trombose a ponto da pessoa poder perder a vida, poder não resistir a essa falta de ar. Então, por isso que a trombose pode ser fatal, pode tirar a vida da pessoa, pode levar a pessoa ao óbito através da embolia pulmonar, que é quando o trombo que se formou em uma parte do corpo, por exemplo, nas pernas, ele se solta e vai parar nos pulmões. Esse trombo nos pulmões prejudicando a circulação pulmonar, falta de ar, não dá tempo de socorrer e desfechos fatais. Mas então vamos voltar à pergunta que a gente recebeu. Então, a gente viu aqui, vou reler a pergunta, a trombose o meu marido teve há 8 anos e a perna dele ficou muito inchada e até hoje, até hoje ela está inchada, o que fazer para ficar normal? Lembra que a gente falou dessas 5 possibilidades? Então, provavelmente ficou sequelas irreversíveis naquelas veias, é o que a gente chama de síndrome pós-trombótica, é o quê? Você pode fazer exame, pode fazer exame, o que você quiser, você não vai achar mais trombo ali. Só que aquela veia ficou com sequelas, é como se fosse o quê? Uma cirurgia. Mesmo que seja uma cirurgia estética, uma cirurgia plástica, você consegue enxergar cicatrizes na pele. Então, a veia que já teve trombose pode ficar com cicatrizes permanentes. Essas alterações, essas sequelas, essa retração fibrótica nas veias, essa agressão que a veia sofreu, ela provavelmente não vai ser mais reversível. Você não tem como voltar aquela veia que foi agredida, não tem como transformar ela em uma veia como veia de fábrica, como a pessoa nasceu, como uma veia, entre aspas, novinha em folha. Não tem como a gente fazer isso. Só que não é o fim da linha, não é aquela coisa assim, poxa, Antônio, que notícia triste, então quer dizer que eu vou ter que conviver com isso? Não tem mais solução? Não. Tem como a gente melhorar, em parte, aquela circulação, talvez deixando a pessoa com uma vida normal. E qual é o segredo para isso? São três coisas que a gente vai usar, que a gente vai fazer. São três etapas que a gente vai tentar melhorar os sintomas dessas pessoas que ficam com síndrome pós-trombótica. Vou citar para você as três estratégias que a gente tem e depois eu entro em mais detalhes. A primeira é a compressão. A segunda são remédios, medicamentos para melhorar a circulação. Não é para tratar a trombose, são medicamentos para melhorar a circulação, o retorno venoso e o inchaço, peso, dor, etc. E a terceira estratégia é a elevação dos membros inferiores. Então, vou entrar em detalhes sobre cada uma delas agora para você poder entender que o quê? Que tem estratégias para melhorar. Tá bom? Perfeito, não vai ficar. Talvez a pessoa fique bem, 100%, sem sintomas. Mas, mesmo que ela não fique 100%, ainda sinta desconforto, peso e cansaço, é possível melhorar bastante com essas três estratégias. Então, vamos para a primeira, que é a compressão. A compressão por quê? Porque o músculo da nossa perna, que é o músculo gastroquinêmio, o músculo soleal, os músculos que compõem a nossa panturrilha. Talvez você ainda não saiba, mas a nossa panturrilha, mais de 90% do retorno venoso das pernas depende do músculo das pernas, da musculatura da panturrilha, dos músculos que compõem a nossa perna estar em movimento. Por quê? Porque o coração é uma bomba, ele manda sangue para a perna, mas ele não suga esse sangue de volta. Você já ouviu falar que o coração suga o sangue? Não, ele é uma bomba, ele bombeia o sangue, ele contrai e manda sangue para as pernas. Para o sangue voltar, ele tem que vencer a força da gravidade. Então, o músculo da nossa perna, quando ele contrai e relaxa, contrai e relaxa, ele aperta as veias, mandando o sangue das pernas de volta para o coração. Isso que a gente chama de retorno venoso. E mais de 90% do retorno do sangue das pernas para o coração, ou seja, para o retorno venoso das pernas, depende do bom funcionamento do músculo da nossa perna, principalmente da panturrilha. O músculo gastrocnêmio medial, gastrocnêmio lateral, músculos solares, ou seja, existem dispositivos elásticos que transferem a energia desse material, a energia elástica, para que a cada contração e relaxamento do nosso músculo, da panturrilha e do nosso segundo coração, a nossa perna, a nossa musculatura tenha mais força para bombear esse sangue. Ou seja, faz com que o retorno venoso seja melhor. Quer um exemplo fácil para você entender? Por exemplo, isso aqui. Isso aqui é uma bandagem. O nosso erro é achar que, na grande parte das vezes, só as meias compressivas fazem esse papel. Isso aqui é o exemplo de uma meia, uma meia que vai até a coxa, uma meia sete oitavos. Existem as meias três quartos, que é aquela meia que vai até o joelho, mas existem vários outros dispositivos, como, por exemplo, esse, que é um canelito. Esse aqui é uma bandagem. Existem ataduras com preflex, com preboot, ou seja, vários dispositivos que fazem o quê? Transferem a energia elástica do material. Quer ver como isso aqui tem uma energia? Se eu puxar, isso faz como se fosse um estilingue. Então existe uma energia intrínseca desse material, que é uma energia elástica. Então dispositivos compressivos fazem o quê? Transferem, olha só a energia. Essa energia acumulada no material é energia elástica para o nosso segundo coração, para o músculo da panturrilha, para que o quê? Para que ele tenha mais força a cada vez que a gente movimenta as pernas. Então compressão é uma das ferramentas para melhorar a circulação. Lembra que eu te falei que são três? Compressão. A segunda é o quê? Medicamentos. E a terceira, elevar os membros inferiores. Vamos falar primeiro sobre a elevação dos membros inferiores. Então compressão já falamos, existem vários dispositivos. A meia é a mais conhecida, as meias elásticas, as meias compressivas, mas existem vários outros. Elevação dos membros inferiores não significa que você vai ficar sentado, deitado o dia inteiro com a perna para cima como se fosse uma pessoa inválida. Não. Como é que você vai fazer? Coloca no seu celular. Todo mundo hoje em dia tem celular, né, gente? Se você não tiver um celular, coloca em um relógio, algum alarme que de duas em duas horas ou de três em três horas vai te lembrar que você precisa elevar as suas pernas. Mas então eu vou fazer como, Antônio? Você vai ficar de dez a quinze minutos com a perna um pouquinho elevada. Seja dois... Para você entender, elevação é o quê? Você precisa estar com a perna um pouco mais elevada. Como assim? Deita ou senta e coloca dois, três travesseiros em cima da perna de forma que a gravidade faça com que aquele inchaço, aquele edema melhore, retorne para a sua circulação. Se você ficar com a perna para baixo durante o dia inteiro, a gravidade joga tudo para baixo. Não tem solução. Se você ficar das sete da manhã até as sete da noite com a perna para baixo, a gravidade vai jogar o seu sangue para as pernas. Você não fica de cabeça para baixo. Você anda com os pés no chão. Ou seja, você fica sentado ou em pé grande parte do dia. Então, se você não fizer a elevação dos membros inferiores, você vai ter o quê? Um acúmulo de sangue nas pernas. E a sua perna vai ficar pesada, cansada, inchada, dolorida. Ainda mais porque você já tem a má circulação, por conta de sequelas à trombose. Então, associando a compressão junto com a elevação dos membros inferiores, normalmente é possível garantir o quê? Uma expressiva melhora dessas pessoas. Só que a elevação, lembra que eu te falei? Não é para ficar inválido em cima de uma cama o dia inteiro. De duas em duas horas, ou de três em três horas, coloca um alarme. Na hora que esse alarme tocar, fica de 10 a 15 minutos com a perna elevada. Em último caso, a gente vai fazer o quê? Medicamentos para poder melhorar aquela circulação. Não são medicamentos para tratar a trombose. Não são anticoagulantes. São medicamentos que a gente chama de flebotônicos. Vou citar alguns exemplos aqui. Diosmina, esperidina, troxerrutina. Os nomes comerciais. Venalote, venaflon, daflon, perivasque, flavonide, dievary. Tem vários, gente. Só que essas medicações, elas precisam ser prescritas por um médico. Porque existem até mesmo medicações mais tranquilas, como fitoterápicos. Castanhas da índia, pinus pinaster, que é o flebom. Só que tudo isso interfere com o nosso corpo. Até mesmo a castanha das índias, elas têm interferência no nosso fígado. Então medicamento, eu não posso sair aqui prescrevendo. Gente, não existe um medicamento baratinho, que melhora a circulação, que previne a trombose, sem efeito colateral que qualquer pessoa pode tomar. Não existe, gente. Remédio é o seguinte. Remédio tem riscos e benefícios. Então a gente precisa fazer o quê? Até mesmo uma vitamina. Se você tomar 100 comprimidos de vitamina C, 200 comprimidos de vitamina D, não vai te fazer mal? Claro que vai, gente. Então remédio tem riscos e benefícios. Até mesmo as vitaminas. Tem o quê? Tem a dose certa. Por quê? Porque se você extrapola aquela dose, qualquer coisa pode intoxicar, fazer mal para o seu organismo. Então esses são os três pilares para melhorar. Ou seja, as alterações nas veias de quem já teve trombose podem ficar para o resto da vida, que é o que a gente chama de síndrome pós-trombótica. Mesmo que a pessoa faça os exames e não acuse mais trombo, o trombo machucou aquela veia, deixou sequelas irreversíveis que podem ser traduzidas, podem se refletir em peso, cansaço, inchaço, desconforto naquele membro para o resto da vida. Mas isso é um fim da linha? Não tem como a gente melhorar. Primeiro, compressão. Transferir a energia elástica do material, elástico, né? Do material compressivo, para que a cada contração dos músculos da nossa perna, a gente faça o quê? Aperte aquelas veias e faça um retorno venoso melhor. Segundo, a estratégia é elevar os membros inferiores. Significa ficar inválido em cima de uma cama? Não. Setar um alarme, programar um alarme, alguma coisa que vai te lembrar que de duas em duas horas, ou no máximo de três em três horas, você precisa fazer de dez a quinze minutos de repouso com a perna elevada. Em último caso, para a gente conseguir melhorar medicamentos que podem favorecer, melhorar o retorno venoso, o funcionamento das veias, combater o inchaço e o desconforto nas pernas. Então, fica aí dicas para poder melhorar, caso você ainda sinta dor, peso, cansaço, inchaço. Caso você já tenha tido trombose ou se você está com má circulação, Essas são estratégias práticas, fáceis, que você consegue diminuir os sintomas. Então, vamos lá. Para você que está com má circulação neste momento, sente desconforto nas pernas, para você que está tratando uma trombose, para você que já tratou uma trombose, já teve uma embolia, já tratou varizes, já teve problema com má circulação e não quer passar por isso novamente, eu tenho um convite para te fazer, que é conhecer o nosso programa avançado Protocolo Antitrombose. E o que é o Protocolo Antitrombose? Esse é um método, um passo a passo, um plano de ação. A gente vai te dar de forma organizada tudo aquilo que você precisa fazer para, primeiro, eliminar da sua vida tudo que aumenta o seu risco de ter trombose, de ter uma má circulação. Segundo, a gente vai te dar estratégias práticas para você entender como usar esses dispositivos elásticos, vários que existem, para poder proteger ainda mais a sua circulação contra a trombose. E, por fim, a terceira estratégia são exercícios que fortalecem a sua circulação, inclusive deixam ela mais forte do que a trombose. São mais de 150 exercícios direcionados para combater a má circulação. Então, o Protocolo Antitrombose, que é o nosso programa avançado, nada mais é do que um plano de ação, onde você vai pegar, botar em prática e executar para ter a certeza que você está fazendo tudo aquilo que está ao seu alcance para poder diminuir ao máximo o seu risco de ter uma má circulação, uma trombose ou uma embolia. E esse plano de ação é composto de três pilares, como eu acabei de falar. Exercícios para fortalecer a sua circulação, estratégias para poder se proteger, energizar o seu segundo coração e eliminar da sua vida toxinas da sua dieta, situações do seu dia a dia que você está exposto que aumentam a sua chance de desenvolver uma trombose. Ou seja, é um plano de ação para blindar a sua circulação contra a trombose. Para você ter acesso ou para você conhecer o Protocolo Antitrombose, é só ir na descrição desse vídeo e procurar um link para conhecer como funciona o nosso programa e como fazer a sua inscrição, como fazer o seu cadastro. Se você chegou até aqui também significa que você gosta, se interessa por esses temas como má circulação, como trombose, como embolia. Então faz a sua inscrição, deixa o sininho ativado, que é para quê? Para você ser notificado de todas as novidades que acontecem aqui no canal, que é para você não perder nada, ser notificado em primeira mão. Pode também aproveitar, deixa aquele joinha, aquela curtida, clica aí no gostei, dá aquele like, porque se você aprendeu muita informação boa nesse vídeo, mais pessoas também precisam saber disso. Ou seja, se você sai sem deixar aquele like, aquela curtida, o algoritmo entende que não foi legal esse vídeo. Então se você aprendeu coisa boa e gostou do conteúdo, se interessa por esses temas e aproveitou bastante esse vídeo, a sua curtida nos ajuda a ser entregues pelo algoritmo para mais pessoas e com a sua ajuda a gente pode ajudar mais pessoas, inclusive salvar vidas contra essa doença. Se você tem alguma dúvida, pode ir nos comentários, deixa ali para mim o seu nome, de qual cidade você fala, qual a sua dúvida, qual a sua dificuldade, como que a gente pode te ajudar para a gente poder fazer vídeos cada vez mais interessantes, como que a gente pode melhorar se você tiver alguma crítica, alguma coisa que você queria ver aqui no canal. Então é o nosso ponto de contato, é onde eu consigo entender o que está passando aí do outro lado. Então vai lá nos comentários e deixa o seu recado para mim. Se você gostou então, estou te esperando no nosso próximo vídeo, tenho certeza que vai ser ainda melhor que esse. Até logo pessoal, te espero lá.